Não, a próxima coisa que eu vou comprar vai ser um colar. Não, também não é desse. É tipo um celular de prata. Dá grande a pinta. Viste o vídeo que eu te mandei. Ai, já não te aceitaram. Olha, já estás vendo? Eu já comecei. Ah, já? Já. Acabei de fazer uma play e não vi isso. Não. Não. Como é que é isso? Ah, espera. Oh my god! Oh, BCC, alguém... Sim. Não? Ah, tá aqui, tá. Que vídeo da merda, não deu muito. Vai ter que ir no scoop. Vai ter que ir no scoop. Eu só quero chegar ao nível 35. É para desbloquear a capa. É para ter um... Porque eu estava a pensar em fazer aquele vídeo que era tipo... Ah, jogadores... Não, streamers. Olha aí, espera. Tipo, jogadores streamers. Algumas e aí Ah, tô caindo é fácil. G brave, dig inspirista. Oh, oh, oh. ảnagrante, ela do outro lado. Oh, 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 oh. verde, blended pouco, raised pouco, raised pouco, bacalá, vou... Fale! Ct delle até, fale! Jardún. Trên tesa! O dan, não, não. Tinh t niveau,ary. Fale, difícil, DB獀. Tão massa material, ato. C'mon, c'mon, let's go, guys. Ah! Oh, oh, oh! Oh, stream sniper. Oh my god, he's stream sniping me. Ah! Oh, wait, he's in my team. C'mon, c'mon. Images. Oh, oh. Look at this, it's... Oh. Look at this, it's... Streaming. Oh, oh. Look at this, it's... Oh, oh. Oh! 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 No, 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 no. Oh! Put a play! Put a play! Oh, no materials! Ah! 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 Oh, he scammed my kill. Oh no. You gotta be killing me. Ok, it's already done. It's already done. This can't bite my teeth. I'm dead. Oh, oh, oh no. Oh, oh yeah. Oh, oh! Oh, oh! What's wrong with you? Eu não entendo Eu não entendo Você já vai perceber Tecnico não Tu vais terribuir Eu não entendo Eu entendo Olha Jogador de Call of Duty Não Come on guys Aqui não dá Deixa-me sair Agora sim Call of Duty Player Tem que ir para um sítio mais escondido Este gajo está-me saindo para dar respeto Ele faz assim Assim E aí E aí E aí E aí E aí Olha Jogador de Call of Duty E aí E aí E aí E aí Percebeste Sim Aquela Acende o erro Call of Duty Player Pula-me aqui Isso é boiçados É boiçados Eu tenho que precisar E a mira fica tipo A Ya Um noob Quê Ué Tudu 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 Ú Tudu Tudu O tem Ahahahah O Nube. É uma renda, quando eu fico a jogar em times, aparece a modos de times e os gais da minha equipa começam a me disparar. Os defaults meus começam a me disparar e eu. Não, é o meu freno. Está na hora do melhor momento. O Tricchoteiro. Não, o Tricchoteiro. O é o Mister. O que? Tá, já vou. Madre. You do like this and... Eu vou sentar as decisões. Quando tiveste level suficiente, tu vais usar aquela sniper. Qual? E V-Sniper. Quanto é que é preciso? Hã? Quanto é que é preciso? Acho que é 54. O que é que é que é o 4? Fiu? O andro na equipe! O andro na equipe! Vais morrer. Já vais perceber o porquê. Oh puto, era a grande jogada sem não morrer esse puto Eu estava tipo para dizer Para liçar o som do coiso E isso por trás Mas sabia que isso E morre Mas matei E não escapa Ok Agora vamos fazer O Arenas O Mungral O Mungral Ai pera ai Preciso de aumentar a minha sensibilidade Ok estás pronto Quando começar o próximo jogo eu já te mostro Enquanto isso vamos ver Quanto é que é para o sniper Sniper Quanto é que é Eevee Sniper É esta Ah já Nível 49 Você já desbloqueou-te É Olha estás pronto para ver o Mungral Aqui vai Ai Yo yo Yeah I know I know Olha a capa 47 Eu vou abrir Eu sei eu sei Fiquei a escumar Olha 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 Mungral É Olha a capa 47 Odeca 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 Oh! Sexy! Sexy! Oh! Ai, tá! Péssimo! Estava a ser bem divertido construir assim, só que tu gastas os materiais, bem fácil. Pegado. Sexy! 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 Trepa a porta! Não! Me rir a trepa, pois. Ok. Está na altura de jogar o Arenas. Vou jogar o Arenas. You die for a trepa, B? É! Olha o outro! Que acho que esse gajo também vai... Ah, a trepa não tinha carregado. Onde é que o gajo foi? Olha o outro e tu a ferira. Está lá em cima. Não, não, não! Não! Eu queria botar lá em carrega. Espera aí, deixa-me pôr a outra. Deixa-me pôr a outra. Eu preciso pôr trickshots. E foi a trepa que tu meto alguém ao canas. Oh, trickshot! Ah! Ah! O que? O que? Não tinha a sina das trepas, putz. Não tinha os espinhos. Não tinha os espinhos. Mano, nem minha defesa não tinha os espinhos, tá? Putz, já foste! Ui, 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 olha este gajo! Olha, vai ser levado pelo mongrel, putz. Let's go squedge, bro. Let's go squedge. I need some materials. Ok, bora jogar a arena, bora jogar a arena. Ah! Se entrar aqui morre. Opa! Putz, vou matar este gajo na trepa. Com 47 material, queres virou? Tá, não, não tenho materiais para fechar, putz. Estava lá já com sensibilidade mais alta. Ok. Este gajo teria sido destruído, se tivesse materiais. Que susto, putz. Não, 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 não. Ok, tá lindo de passar por agora. Espera aí, vê se o Manchester game play. Ok. Acho que matamos o gajo lá atrás. Eu fico aqui. Já vais ver. Não, não, não. Não, não, não. É stream sniper. Eu estava a brincar sobre o que eu vou fazer sniper. Ninguém quer se ver. Bota, é tudo bem bom.